O CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de Apiacasa, em parceria com a Polícia Militar, promoveu uma ação do bem na manhã desta quinta-feira, véspera de feriado. A diretoria do CONSEG, juntamente com a Polícia Militar, distribuíram cestas básicas, tanto para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, quanto para as pessoas que foram afetadas economicamente pela pandemia da Covid-19. O companheirismo, a equipe do CONSEG, junto com a PM, destacamento aqui, foi conseguida a cesta básica para doar para as pessoas com mais necessidade. Até a Adriana fez parte, frente de ser, para correr atrás. Conseguiu a cesta básica com a diretoria, toda a equipe do CONSEG, o pessoal da PM que também colaborou, o Miguel da Civil também, o Tenente Abel também. E aí é o seguinte, agora está sendo distribuída a cesta básica para as pessoas carentes. E esse é o papel do CONSEG, não é não correr atrás, ajudar quem está precisando dessa parte também, né? Foi uma atitude que a gente teve, em reunião, de fazer isso. O ano passado já foi feito, né? E este ano, novamente, todo mundo concordou. É um ato muito bom. E com certeza, para o próximo ano, a gente vai conseguir mais colaboradores e vamos cada vez mais aumentar essa questão de companheirismo, fraternidade, com essa data tão especial que é Natal. É um ato bonito, né? Que a gente tenta conservar, agora como integrante também, fazendo parte dessa ação solidária. E que a gente agradece todos aqueles que puderam participar, a nossa equipe que está aí junto, em prol de ajudar o próximo. E que Deus nos abençoe, um Feliz Natal para todos. E que essa ação também sirva para outras pessoas que tenham possibilidade de estar ajudando quem necessita. E é isso aí, vamos ajudar ao próximo para que Deus prospere nossa vida. E que Deus abençoe, Feliz Natal, amém. Nós estamos aí com a parceria com o Consegue, a Polícia Militar, e conseguindo algumas cestas para estar entregando para as pessoas carentes, para estar ajudando a passar o Natal dessas famílias mais felizes.